Rio Branco e Real Noroeste se enfrentaram na Arena. Kleber Andrade, Dedé cobra a falta e Igor desvia contra o Patrimônio. Tiquinho arranca e chuta forte para a bela defesa do goleiro Wellington. Aos 34 minutos, Tiquinho invade a área e toca para Anderson que faz. Rio Branco 1 a 0. No segundo tempo, o Rio Branco voltou na pressão e ampliou. Dedé faz boa jogada e toca para Anderson fazer. Rio Branco 2 a 0. Placar final. Sabia a dificuldade que ia ser jogada contra o Real Noroeste. Depois de dois gols a gente sabia que ia dar uma pressão, conseguindo suportar essa pressão o máximo possível. Tudo é treino, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades. Fui feliz e desencantei agora da continuidade e continuar fazendo isso. No primeiro tempo a gente conseguiu ainda se portar um pouquinho melhor, usando muito bem a velocidade do Tiquinho, principalmente. Os charles e a chegada muito forte do Anderson, que é uma coisa que a gente vem treinando direto. No segundo tempo, eu imaginei que com a entrada do Pepeta a gente teria uma referência lá que segurasse um pouquinho mais essa pressão alta do Terahor. A gente conseguiu segurar essa bola lá na frente. Infelizmente, não surtiu muito o resultado, essa substituição. Então, a gente tentou entrar com o Canário para a gente igualar o meio campo, que havia perdido. E no final a gente colocou o Fabinho ali. O que aconteceu no segundo tempo é que a gente caiu numa armadilha aí no VVL, no Real, e muitas bolas com dois jogadores muito rápidos, né, entre os nossos zagueiros e laterais, e que nos complicaram e nos deram um pouquinho de sufoco ali no final. Mas, de qualquer forma, também a gente soube sofrer. Eu acho que foi uma pressão mais lateral e bolas cruzadas na área. E isso faz parte também do trajeto aí até o que a gente imagina de objetivo. Então, a gente hoje comemora muito esse resultado, porque realmente o Real valorizou demais essa nossa bola.